No meio de hoje eu vou tentar comer simplesmente mil calorias por hora Não sei exatamente quantas calorias eu vou conseguir ingerir Nem quantas refeições eu vou conseguir fazer até o fim do dia Mas esse é um desafio muito insano e eu já queria começar com o meu primeiro café da manhã Pra começar, Reinaldo, leite com achocolatado e pão de queijo Somando tudo aí a gente tem mil calorias 800 e pouquinho, 300 e pouquinho, um pouquinho mais de mil, 1100 calorias E esse vai ser o meu café da manhã Na verdade vai ser um doce, né? Porque eu vou fazer uma refeição por hora Então, ah, pão de queijo até é duro, hein, Larissa? Não é pão de queijo mineiro esse aqui, não Ai, Reinaldo, dá um tapa nele pra amassar Ah, vai estar gostoso Esse café da manhã tá bem gostoso Acabei o primeiro café da manhã, daqui a uma hora eu volto pra comer o próximo Já se passou uma hora e temos aqui agora Wheyful com mel, banana e suco de laranja pra você Não vou mentir pra vocês que eu não tô com muita fome Depois do meu primeiro café da manhã eu realmente fiquei um pouco de boa Mas o Wheyful, banana, mel e suco de laranja são coisas que eu gosto Eu acho que eu consigo comer Não repita isso na casa de vocês Tente sempre manter uma vida saudável Com alimentação equilibrada Vou começar comendo a banana Hum, eu amo a banana, ainda mais quando tá assim, heladinha com mel Caraca, 690 calorias O Wheyful pequenininho desse jeito tem, mano Sete vezes mais calorias quase do que a banana Que loucura Tá realmente bem gostoso Só um suquinho agora pra ajudar a descer tudo Não tava com fome, mas eu consegui comer com uma certa facilidade Eu acho que justamente porque eu tenho uma hora pra descansar Pra poder ficar de boa Pra poder inclusive liberar o que eu comi na hora anterior Eu acho que eu vou conseguir ir longe desse desafio Enaldo, mais uma hora se passou E agora bolo de chocolate Esse aqui já é meu terceiro café da manhã E eu confesso que eu tava sentindo falta de um loucinho assim Nossa, olha esse bolo, mano Que delícia E velho, tô chocado Só esse pedacinho de bolo aqui tem mais de mil calorias Como vocês podem ver É um alimento bem calórico E ao mesmo tempo, um alimento que não me enche tanto Porque ele é muito fofinho Então não enche tanto a barriga Olha só Esse aqui tá com uma cara ótima Vem com o papai, vem Na boa, não vou mentir pra vocês Tô começando a achar um pouco enjoativo esse bolho inteiro As duas, três primeiras mordidas estavam bem saborosas Agora já tá começando a me incomodar Ai, tá quase acabando Pelos meus cálculos Foram três cafés da manhã Daqui uma hora, em vez de ser café da manhã Eu vou comer um almoço E aí que o desafio realmente começa a ficar difícil Mais uma hora se passou E pra almoçar, galera Eu vou começar meu primeiro almoço com uma lasanhazinha E essa lasanha tem aproximadamente 800 calorias Como comer no seco não é legal Vou também tomar um refrigerantezinho que tem umas 200 calorias Um copo de chifri juntamente com uma lasanha Mil calorias vai ser o meu primeiro almoço Vou comer em pé mesmo, galera Porque aí, dizem que quando você come em pé É, tem gente que fala que não faz bem Tem gente que fala que faz bem Que aí desce direto, né? Faz disso, então é melhor Enfim Vamos comer Nossa, lasanha É uma das minhas comidas só bonitas Uma das, tá? Pena que o que é bom dura pouco É de pergunte e queijo Agora pra fechar o refri Acabei Primeiro almoço, check Daqui a pouco a gente volta pra mais um Não vou mentir pra vocês Que esse prato tá me dando um pouco de medo 1.150 calorias Menos calorias do que a lasanha Que eu comi há uma hora atrás Porém o prato parece ser muito mais carregado Arroz, feijão, batata, bife E eu não vou mentir que eu tô começando a ficar cheio de verdade Eu dei uma pesquisada e eu vi que tem atletas Que tinham dietas na sua época de competição De até 12 mil calorias Tudo bem que eles eram super atletas Faziam muita atividade física Mas eu pensei que eu pudesse chegar Pelo menos perto dessas dietas Desses atletas, né? Eu já tô ficando cheio Antes mesmo de dar, sei lá 6 mil calorias, eu acho Mas eu sigo firme e forte Nó, véi Meu Deus Mais uma hora que eu consigo vencer Minha próxima refeição Tô achando que eu vou fazer uma sobremesa Dois almoços seguidos tem que ter uma sobremesa Então daqui a uma hora eu quero Uma sobremesa top Minha próxima refeição vai ser uma sobremesa Vai ser aqui um pote de sorvete Lembrando, 100 gramas tem cerca de 250 calorias Porém eu coloquei aqui muita calda Coloquei uns chocolates Uns granulados diferentes aqui Pra deixar o nosso sorvete mais turbinado Aqui ó Você gosta de sorvete, galera? Se você gostar de sorvete Se inscreve no canal Pra eu saber quem gosta de sorvete Demorou? Se inscreve aí, vai Eu amo Nossa, mano Essa é uma das poucas rodadas Que eu tô comendo com tipo muito prazer Uma hora já se passou, galera E eu confesso pra vocês Que eu tô de boa Fui no banheiro, tá? Fiz o que eu precisava fazer Moral da história Minha barriga esvaziou Eu aguento comer mais Então assim Temos aqui um lanche Que é justamente um dos meus lanches favoritos Um cheeseburger pão carne e queijo Quem me conhece sabe que é a minha comida favorita Tá? Se tiver piqueles aqui Deixa eu ver se tem Ah, trolou Trolou Ô, velho Ô, Larissa Não é isso aqui mesmo? É, o que a gente comprou tinha Você se incomoda? Se eu te deixar de ir no cantinho aqui Você se incomoda? Reinaldo, mas aí você tá diminuindo a caloria Não, isso aqui é muito pouco Tá, mas tem quantas calorias aqui? 1.008 Você tá tirando 8 É, tô tirando 8 aqui Ok, justo Se alguém um dia quiser me agradar Não me dá um hambúrguer com a cebola no meio não Se tivesse mil calorias certinho Você não ia tirar não Deixei só porque passou Ah, assim tá gostoso Nossa Tava gostosinho esse hambúrguer, viu, Lari? Nossa, esse bocão Ó, esse lanchinho aqui É top Ainda bem que eu fui no banheiro Abri espaço no estômago real Última batatinha, família Acabei Mais uma refeição Não encher o tanto da minha barriga Tô ainda firme e forte Daqui a pouco a gente volta Pra comer mais uma paragem Com vocês Mais um lanche da tarde E dessa vez, Larissa, você pesou na mão O que que eu fiz de errado? Vai um lanche ou uma pizza desse tamanho, velho? Pai, Arnaldo Aí tem 1113 calorias Se você quiser tirar a cebola Igual você fez um outro Mas essa aqui não vai dar Porque tá, né, já enraizada, né? Mas tudo bem Eu tenho uma técnica pra comer pizza E não ver o que tem dentro Que é assim A gente faz tipo um sanduíche De pizza assim E come Que aí você não vê Dura, né? Ah, agora a culpa não é minha, não Apesar de estar dura Tá gostosa, viu, Lari? O peperonizinho que tá top Hum, mordi cebola A gente tira a cebola Tá gostoso Tudo que é bom dura pouco, família Mas confesso Que essa pizza me encheu, viu? As horas estão passando Eu tô voltando a ficar cheio Chegou a hora do jantar Confesso que já tô muito cheio Né? Quase desistindo desse desafio E por incrível que pareça Eu comi mais do que eu como normalmente Mas acho que essa é a minha sexta Sétima refeição Quase que o mesmo número de refeições Que eu faço no meu dia a dia O que mudou foram as comidas Que foram comidas um pouco mais pesadas Mas assim Eu confesso pra vocês que Eu acho que esse vai ser o meu último prato Eu vou comer esse E deu Assim, eu acho que eu comi mais ou menos Umas sete mil calorias A minha dieta normalmente tem quase quatro Então assim Não foi um dia tão assim Pensei que seria pior Vamos lá Quer saber de uma coisa? Que? Que eu desisto Já? Tá de noite Já comi não sei quantas refeições Sabe? Eu tô empanturrado Ai, eu não posso nem passar o limite no meu corpo, sabe? Então você desistiu Desisto Desisto, não tenho o que fazer É O primeiro vinte e quatro horas Que você não completa Não era vinte e quatro horas A proposta do vídeo não é essa É de tempo em tempo que eu vou comer Comi o tempo que eu aguentei Não é vinte e quatro? Você acha que eu vou ficar dormindo e acordando pra comer? Ah, tá bom Já que você desiste do desafio aqui Parabéns Você chegou a mais de sete mil calorias Bom, vai chegando então ao fim mais um vídeo aqui no canal Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E lembrando, não repita nada que a gente faz aqui no canal na casa de vocês Qualquer coisa em excesso faz mal E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E Falou Tchau 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 Tchau